Galera, fica até o final do vídeo porque aconteceu uma coisa muito inacreditável O que eu temia, aconteceu Fala galera do Youtube de boas, aqui quem fala é o Brian aqui do canal Brian dos Games E pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar comprando esse carro que tá aparecendo aí na tela pra vocês É isso mesmo, o coquete que no GTA, o coquete no GTA mais na vida real é o Corvette galera Que carro louco, 1 milhão e 500 galera, 1 milhão e 500, vou tá gastando 1 milhão e 500 por vocês Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo pra geral Que isso me incentiva demais a trazer mais conteúdo pra vocês galera E é isso pessoal, antes da gente dar início ao nosso vídeo aqui, roda a vinheta Pessoal, então como eu disse, hoje a gente vai estar comprando o Corvette Esse carro que saiu nessa DLC de verão, nesse dia 11 de agosto de 2020 E galera, é esse carro que eu vou entrar aqui na Legendary pra mostrar pra vocês Olha que carro lindo galera, olha que absurdo pessoal, olha esse carro Sério, fala se ele não é lindo mesmo galera, fala se ele não é lindo Eu vou tá comprando ele pra vocês aqui tá, gastando 1 milhão e 500 por vocês, beleza? Então já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo pra geral Também me siga aqui no Instagram e no meu Facebook, tá nas minhas redes sociais Vou deixar o link aqui na descrição, certinho galera? E eu tô aqui no meu fliperão, não tem nada ainda né, nem gastei dinheiro com nada daqui Mas, é, vamos comprar o carro por aqui mesmo, beleza pessoal? É, eu vou ver aqui no meu cofre agora, é, eu vou pegar o dinheiro que tá guardado aqui no cofre Beleza? Vamos ver quantos dinheiros que temos aqui Caramba, o tanto de grana galera Tem 38 mil aqui né, deixa eu pegar aqui meus 38 mil Bem top mesmo Deixa eu guardar aqui no banco né, porque eu não posso sair isso aí Se não o pessoal mata eu já era hein Então é isso galera, vamos comprar esse carro logo Que eu tô ansioso pra comprar essa nave mano Eu tô muito ansioso mesmo, eu vou gastar 1 milhão e 500 por vocês Tá, eu tava no offline aqui, eu joguei demais mesmo pra conseguir muita grana Tá bom, então deixa eu pegar aqui pra vocês ó Inventero Coquete Que é baseado no Corvette Né, é, eu vou comprar, olha essa roda que insana mano Essa roda linda, linda demais hein Eu vou comprar vermelho mesmo, tá Vou comprar vermelho mesmo Ó, é 1 milhão e 510, a gente tá com 3 milhões Certo Vou entregar aqui nessa, nessa garagem aqui mesmo Foi entregue, tá Olha aí, nosso dinheiro foi embora galera 1 milhão e 500 Foi embora hein Olha lá, o Coquete será entregue em breve na sua garagem Beleza, vamos lá então na minha garagem Enquanto a gente vai lá É, o carro já chega né Então dá tempo da gente ir e o carro já chegar Beleza pessoal Eu tô muito, muito ansioso mesmo Porque eu quero ver como é que vai ser essa nave Né, eu nem andei nela, nem fiz nada não Acabo guardando toda essa grana Trabalhei demais pra arranjar toda essa grana Só pra trazer esse vídeo pra vocês hein caras Muito insano mesmo pessoal Deixa eu marcar aqui ó, minha garagem está aqui Tá Que louco Vamos que vamos então galera Pra minha garagem pra ver como é que vai ser Este carro Certinho galera Aí pessoal Lembrando galera Ó, se inscreva no meu canal E também ative o sininho Que fica do lado do botão se inscrever-se tá Porque não adianta nada Você simplesmente se inscrever E não apertar o sininho Você tem que apertar o sininho Pra você receber todos os vídeos Que eu vou postar aqui no canal Certinho galera? E aí fica mais legal também Você recebe todo o conteúdo bacana Que eu vou trazer aqui pra vocês Galera Eu cheguei aqui na minha garagem Pessoal E Manos Olha o carro que eu comprei galera Se liga no carro Eu tô impressionado Olha que máquina Olha que carro louco galera Sério Valeu muito a pena ter gastado 1 milhão e 500 Nessa nave Valeu muito a pena O esforço que eu fiz Pra conseguir essa grana Olha que lindo Que carro maravilhoso Não tô nem acreditando Que eu comprei uma nave dessa galera Sério Não tô nem acreditando Eita Por que que apareceu uma jaula aqui? Mas que lindo hein galera Vou até tirar uma foto aqui ó Até tirar uma foto Porque Nossa Esse carro tá de parabéns hein Caramba Rockstar mandou muito bem Muito bem Que carro lindo Maravilhoso hein Nossa Eu tô ansioso pra dar um tuning Nesse carro Vamos tunar ele Vamos ver como é que vai ficar Essa nave Porque Que carro louco pessoal Pessoal aí Vai ficar chocado Com o nosso carro hein Vai passar desfilando assim Na frente de todo mundo Eu quero entrar numa sessão Bem cheia Pra todo mundo ficar Nossa O carrão Muito insano né Vamos na Los Santos Que eu estou mais perto Essa aqui Né Vamos tunar E sair rachando Na rua mesmo Sair rachando Na rua Tá Ah Tá passando um card Pra vocês aqui galera Tem uns cards Passando pra vocês De um vídeo Que eu fiz Meu último vídeo Entra aqui no canal Foi o vídeo Que eu mostrei Completamente tudo Que chegou nessa DLC De verão Então assista Que tá bem legal também Eu mostro todos os carros Tudo que chegou Nessa DLC de verão Tá muito bacana Então assista Esse último vídeo Que tá passando um card E muitos outros vídeos Bacanas Que tem aqui no canal Porque vai virar Uma série Nessa DLC de verão Tem mais outros tipos De vídeos Sobre isso Pra gente fazer Certinho pessoal Então bora lá Pra Los Santos Customs Tunar Este carro Essa nave né Que carrão Olha esse Corvette Esse farolzão Que impressionante Tô nem acreditando Que eu comprei Um carro desse galera Pessoal Tamo chegando aqui Chegando na Los Santos Customs Pra gente tunar O nosso carro Deixar mais radical ainda O carro normal Modelo de fábrica Já tá maravilhoso Né Imagina quando ele tiver Tunado pessoal Ansioso hein Como é que vai ser Quantos que a gente Vai gastar hein Será que vai gastar Bastante Como é que vai ser Vamos entrar Como é que vai ser As estampas também Que vai ter no carro Pra gente ver Pra gente colocar nele né Inventar o Coquete Beleza Vamos começar então Aqui A fazer o nosso Tuning Beleza Ó Tamo com 1 milhão 621 hein 1 milhão 621 Quanto que vai ficar Depois que a gente Tunar esse carro Para-choques Vamos ver aqui Para-choques Essa aí tipo Bonitinho Mas tipo Não curti muito Aí esse último A gente não consegue usar Tá trancado Tá bloqueado né Ah galera Eu vou deixar O original mesmo Beleza Ó Aqui na traseira Eu vou deixar O original O escapamento Deixa eu ver Se tem um escapamento Interessante Eu acho Ah feio Esse aqui ficou feio né Eu acho que Esse escapamento Original do carro Mesmo é o mais bonito Eu Acho que gostei Do original mesmo Grade do radiador Olha essas cores Que legal Eu vou deixar esse aqui Olha que bonito Que ficou esse aqui Ficou bem legal hein Carbono painel primária 1 milhão 340 Vou colocar esse Nossa Ficou lindo hein galera Luzes É Leate neon Deixa eu ver aqui Esse aqui é a parte de baixo né Deixa eu Quero ver farol Quero ver farol Cadê Cadê Farol Aqui ó Xenon Com certeza 7500 Com certeza um Xenon Agora deixa eu ver aqui Um layout de neon De frente Lado Olha esse aqui Frente e lados Da hora esse hein Lados Deixa eu ver Ah vou pegar esse lados aqui mesmo Branco A cor depois eu vejo Tá A cor depois eu vejo Tem que ver a cor do carro Estampa Agora é a parte mais radical de todas hein galera Olha que lindo galera Nossa Nossa Olha essa Que top pessoal Que top hein Olha tem todas essas estampas Que radical Olha Olha essa Essa aqui Passou no trailer Tá Passou no trailer Lá da Da DLC Da Rockstar Bem bonito Bem estiloso Aquela também Eu tô em dúvida Qual que eu coloco Eu achei essa aqui Muito legal Eu não sei se eu coloco Essa Deixa eu ver Ah essa branca Não combinou muito né Deixa eu ver Essa aqui eu achei linda demais galera Achei muito bonito E vocês Deixa no comentário aí tá Qual estampa vocês acharam mais legal Olha tem essa aqui Né E também tem essa de uma faixa só Uma lista né Bem legal também Ficou com cara de Ferrari Com aquela Lista lá Eu não sei galera É meio complicado aí Escolher uma cor certa né Galera Ó eu decidi Vai ser essa mesmo tá Porque essa ficou bem Da hora Bem insano mesmo Vamos ver Vamos ver Placa Acho que eu vou colocar Essa grátis mesmo Vamos deixar essa grátis mesmo Né Tá grátis Então vamos usar né Pintura Cor primária Deixa eu entrar na cor primária aqui Nossa galera Olha isso Que lindo Que lindo que ficou pessoal Sério Que maravilhoso Deixa eu ver Se tem outras mais bonitas Olha a cor do comando Ficou legal também Fosco galera Eu gosto de usar fosco Nos meus carros Mas eu não sei Se vai ficar bonito assim ó Fosco no Corvette Eu acho que aquela cor do carro normal Acho que ela fica bonita né Acho que ela O clássico né Esse clássico aí É mais bonito que o fosco Nesse carro Acho que isso aqui combina mais Né É que o fosco não vai ter brilho Direito no carro Então Eu não sei Acho que eu vou deixar a cor original mesmo Ah galera Olha Eu achei uma cor mais da hora Olha esse daqui Metálico galera Olha que insano Ficou um brilho muito louco no carro Eu deixei um vermelho metálico Que combinou demais Ficou mais Bem mais Chavoso mesmo Bem mais da hora Tá então Ó Vamos ver a cor interna agora Deixa eu ver a cor interna Eu acho que eu vou colocar um vermelho Tá Pra combinar 460 460 Tá barato E ficou bonito o carro né Teto Nossa Que louco hein Olha o teto aberto Que carro lindo galera 700 Dólares Ficou lindo esse aqui hein Acho que ficou estiloso Bem estiloso mesmo Eu acho que eu vou Colocar esse aqui Deixa eu só ver as outras Vou deixar esse aqui mesmo Tá O removido Porque sério Tem nem palavras galera Olha isso Que lindo Lindo demais Scoops de teto Ah esse aqui eu não vou colocar não Que não vale a pena gastar Muita grana com coisa que não tem nem detalhe direito Se a gente fosse vender Caramba A gente ia vender por 921 mil Ou 9 mil Tá ruim da matemática aqui hein Saias Olha deixa eu ver uma saia boa Pra esse carro Olha essa aladas Eu gostei dessa aqui ó Acho que eu vou colocar essa mesmo né Vamos colocar essa aqui Spoiler Geralmente eu nunca mudo spoiler Por causa que eu sempre acho Que o carro já vem com spoiler legal Né Nunca mudo Mas deixa eu ver se eu acho interessante aqui Olha Eu achei mais legal essa aqui 17 Não essa aqui não 16 mil ó Só que mesmo assim Eu achei a original mais linda ainda Eu achei a original mais bonita Então vou deixar essa original Adesivo aqui não Não vou colocar Porque O carro original já fica bonito Suspensão Esportiva Vou deixar esportiva Rebaixado Caramba Tá lindo esse carro Né Transmissão De esporte Eu vou colocar transmissão de esporte Instalação Rodas Rodas Ah galera Eu não vou mudar rodas tá Porque a original já tá da hora Tá bom Ah rua galera Olha Tem de rua aqui Se você não assistiu meu último vídeo Assista que eu também falo Que nessa DLC Foram adicionado Rodas de rua Tá Então assista aí Que ficou bem legal As rodas bem legais Foram adicionadas Nessa DLC de verão Duas horas depois Olha a nossa nave galera Olha isso Que carro lindo Eu tô sem palavras Eu tô sem palavras Pra falar Sobre esse carro Que carro lindo Esse Essa cor metálica Que eu coloquei nela Ficou muito lindo Lindo mesmo Nossa Galera Vale muito a pena Vocês deixarem muito like Nesse vídeo Porque foi muito bom Olha que tonagem louca Valeu muito a pena Ter gastado grana Opa Eu não vou pra lá não Porque tem aquele cara Com aquela moto voadora Pode explodir meu carro Sai de perto Mas deixa muito like Se inscreva galera Porque valeu muito a pena Eu comprei Gastei um montão de grana Por vocês Beleza Galera Sabe o que eu quero fazer Eu quero sustentar Olha Eu vou procurar alguém Pra mim isolar Entendeu Eu vou procurar alguém Pra mim chegar perto E falar Olha o meu corvete Insano Que eu gastei Um milhão Quinhentos e dez Quinhentos dólares Né Galera Eu quero sustentar Então ó Eu vou Eu marquei o carinha No mapa Eu vou lá E já volto Eu vou cortar aqui Pro vídeo ficar mais dinâmico Beleza Galera Eu tô chegando aqui Tô chegando aqui Ó o cara Tá aqui perto Será que ele vai ver Meu carro O que ele vai fazer Eu tô com medo De alguém me matar Porque Sei lá Vai que aparece Um Um cara aí Que Ele é justo Né Sei lá Aí o cara Pensa Ó o cara Tem um corvetão Eu não tenho Olha a motinha dele Ele tá nesse 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 bunker Né Ele tá no bunker Aí ó Ah Acho que ele não vai sair Agora Acho que a gente vai ter que procurar outra coisa Galera Eu cheguei aqui E achei o outro cidadão aqui Vamos ver o que ele vai fazer com o nosso carro Vamos ver se ele vai achar da hora Ó lá É o Digão Ei Digão Ó meu carro hein Chave O que você gostou? Gostou do meu carro? Vamos fazer um racha? Ô O que que é isso? Olha que sujão O que você bateu no meu carro hein? Ah Não gostou né? Ó a diferença do meu carro com o seu cara Olha o cara Olha o cara bateu no meu carro Meu Amassou meu carro Vai ter que pagar agora Nossa o cara tá pouco bugado Olha isso Tá voltando e indo pra trás da hora Ô meu carro Não bate não Ô ô ô ô O que que vai fazer? Eu pensei que ele ia me matar galera Olha ele tá bugadão velho Olha o carrinho dele Ixi Bateu no nosso carro O cara ficou nervoso aí Sai fora Olha a galera O que que é isso? O que que é isso? O cara explodiu meu carro Mano Que invejoso Ele explodiu meu carro Oxe Como assim galera? Nossa Que sujão Pessoal Eu tinha parado Eu ia parar a gravação Aqui O cara explodiu meu carro Na hora que eu encerrei o vídeo Olha ele Que tristeza cara O bom é que meu carro tá de graça Eu ligo lá pros caras que consertam o carro lá Sempre nos primeiros dias Eles deixam o nosso carro de graça O conserto né Ainda bem mano Mas que sujão cara Que cara invejoso Por que que ele fez isso com o nosso carro? É isso galera Eu agradeço demais por você estar assistindo esse episódio Esse vídeo né Muito obrigado por tudo mesmo Assista os outros vídeos aqui no canal Que tem muita coisa bacana É isso galera É nóis Valeu Fui Tchau Tchau galera